Música Bom, eu já esperava que essa experiência ia ser incrível, mas foi mais incrível ainda de ter minha avó do meu lado, né? Foi uma experiência, assim, acho que inesquecível que eu vou levar pro resto da minha vida, ainda pra uma pessoa que eu amo tanto E acho que vai ficar o resto da vida, me emocionei com os gols e tudo mais, foi uma experiência, assim, pra perto de jogadores, tudo, tipo, pra mim, meu coração tá quentinho, eu amei muito Inscreva-se na TV Palmeiras Música 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 Eu col jonei com os voos e tudo mais, foi uma experiência assim, com jovernos de jogadores Tudo tipo, pra mim meu coração tá quentinho, eu Subi muito Muito maravilhosa a experiência mesmo Foi maravilhoso. Por mais que eu venha bastante, é uma experiência diferente e eu gostei bastante. É a primeira vez que eu vim aqui. Foi uma emoção muito grande. Gostei demais de ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só seu avante. Vem pra fã, aqui o foco é você.